Boa noite, Glaze e Freixo. Olha, primeiro eu quero te dizer, Otávio, que eu tô rouco aqui porque gritei muito na manifestação de ontem. Então passei no teu teste, viu? Agora, eu queria comentar, a Glaze tava falando das manifestações do dia 2, a comparação que a Júlia fez com o dia 7. Olha, nós precisamos ponderar algumas coisas. Primeiro, a manifestação que aconteceu ontem, ela aconteceu no Brasil inteiro. Ela não foi em três ou quatro capitais como o Bolsonaro fez no dia 7. Foi em mais de 200 cidades do Brasil. Se você considerar os números totais, você não vai chegar a uma mobilização menor no dia de ontem. Segundo, aqui, nas manifestações da esquerda, não se utilizou a máquina pública, não teve prefeito pego com dinheiro no aeroporto de Congonhas que tava levando pra manifestação, não teve gente recebendo 100 reais dentro de ônibus, como nós vimos as cenas na manifestação. Foi uma mobilização de pessoas que não aguentam mais. Nós temos o tema social. O Brasil tá voltando ao mapa da fome. Olha a fila do osso. As pessoas se batando, brigando umas com as outras pra pegar resto de carne no fundo de um caminhão. Isso no país que tem um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Alimenta a China, alimenta os Estados Unidos, alimenta a Europa. Isso é inconcebível. Olha o preço do bujão de gás, o preço da gasolina. O Brasil não aguenta esperar até o fim de 2022. A pauta das eleições de 2022 vai ser muito diferente, Otávio, daquela de 2018. Eu fui candidato em 2018. Foi uma eleição marcada pelo ódio. Foi uma eleição marcada pelo medo. Foi uma eleição em que os grandes temas do país tiveram fora da agenda. Essa não vai ser a gente. A pauta da eleição de 2022 vai ser desemprego, vai ser fome, vai ser o Brasil real. Nós não podemos nos deixar levar pela agenda que o Bolsonaro quer impor. O Brasil não tem que discutir voto impresso, não tem que discutir se vai fechar Supremo, fechar Congresso. Tem que discutir os grandes problemas nacionais. Eu não tenho a menor dúvida, Júlia, que os atos que nós estamos organizando, eles estão num crescente. O impeachment, ele não é um instrumento para tirar governo ruim. O impeachment é um instrumento para denunciar um crime que aconteceu. E no caso do Bolsonaro, foram diversos crimes. Ele tem 130 pedidos de impeachment. Então, não é porque nós achamos que o governo Bolsonaro é ruim que a gente quer o impeachment. Não. O impeachment é quando você tem crime. Tem crime contra a saúde pública, tem corrupção. Você escolhe. O Bolsonaro está denunciado no tribunal de Haia. Então, ele é assunto no mundo inteiro. Ele é visto como um criminoso no mundo inteiro. Aliás, os seus crimes são de longa data, junto com a sua família. O Otávio Guedes, que é do Rio de Janeiro, conhece muito bem o que a gente resolveu chamar de rachadinha, mas é corrupção, é peculato. Agora, é preciso entender que nós vamos precisar de governabilidade. Governar o Brasil depois de Bolsonaro não será a mesma coisa. Bolsonaro será derrotado e será preso. Não tenho dúvida disso. Agora, nós vamos continuar convivendo com o bolsonarismo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Sobre o episódio do Ciro Gomes, eu quero deixar claro aqui, sei que a opinião da Iglesias e do Guilherme também. É inadmissível. O gesto que aconteceu foi de uma minoria. Não era o espírito, não era o sentimento da imensa maioria das pessoas que estava na Paulista. E a esquerda hoje resiste muito, setores da esquerda, sem generalizar, em fazer esse chamamento para quem votou em Bolsonaro, para quem defendeu o impeachment de Dilma, tem uma resistência. Ah, ele é golpista, não vamos falar. Ah, agora que a situação está complicada, querem que a gente passe a mão na cabeça. Quer dizer, como deixar esse discurso de lado e fazer um discurso mais pragmático, que chegue a esse centro, que é quem deu a vitória, no final das contas, para o atual presidente. Não, não, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós não podemos olhar para o eleitor de Bolsonaro e gerar uma condenação perpétua. Até porque, vamos combinar, ele está em todas as famílias, né? Lamentavelmente, nós tivemos em todas as nossas famílias, em grupos de zap, eleitores de Bolsonaro. O momento de 18, como disse o Guilherme, é diferente do momento de 22. Agora, nós temos que ter uma clareza, eu disse isso na Paulista ontem. Bolsonaro não venceu a eleição só pelos seus méritos em 2018. Ele venceu também pelos nossos erros. E os nossos erros nós não podemos repeti-los em 22. A gente precisa ter essa consciência. Então, Bolsonaro, ele é tosco, ele é ignorante, é um boçal, é um criminoso. Nós temos acordo com todos esses adjetivos. Agora, ele tem um instrumento de comunicação, ele foi capaz de vencer uma eleição. Nós vamos aprender alguma coisa com isso e fazer um diálogo para que a gente não venha a correr esse risco novamente. Porque o Brasil não resiste a isso. São muitos os sentimentos, Otávio, de quem votou em Bolsonaro. Havia uma crise de representatividade, uma ideia de que a política não resolvia, mas há também o fanatismo. A gente tem que separar, tem que saber separar isso. Tem que saber trazer o eleitor de Bolsonaro, que estava descontente, né? Para um outro entendimento. Até porque agora, ele tem o governo Bolsonaro para saber o que que se representou. O que que significou votar, né, de maneira inconsequente em alguém como Bolsonaro, que sempre foi um péssimo deputado, um péssimo capitão, uma péssima pessoa. Então, tem que trazer. Sobre os fanáticos, nós não vamos conseguir reverter. Agora, temos que reduzir Bolsonaro ao fanatismo e retirar do Bolsonaro o voto de indignação e trazer para a política novamente. O governo vermelho não pode deixar de dar oportunidade para a deputada Gleisi falar, por exemplo, se aceita a trégua de Natal, se concorda com o Freixo de que o que aconteceu com o Ciro Gomes é inadmissível e pegar uma carona aí como o PT pega esses votos do centro, fura a bolha e pega os votos de quem eventualmente gritou pelo impeachment de Dilma, se disse anti-Lula, vai precisar desses votos. Então, não sei se ficou muito amplo, mas está para a senhora. Ficou bem. Só antes, eu queria dizer para a Júlia, porque ela disse que tem gente, voz no PT, que diz que não quer o impeachment. Era bom dizer quem é, porque nós não temos voz oculta, viu, Júlia? A gente tem uma linha de partido muito clara e, desde o início, nós nos posicionamos pelo impeachment. E é isso que nós temos que fazer para tirar Bolsonaro. E precisamos, sim, do apoio do centro, da centro-direita, para tirar esse governo de onde está. Não é por outra razão que o presidente Lula, acompanhado, eu tenho acompanhado essas conversas, tem conversado com todos os setores da sociedade, inclusive com os setores políticos. Fizemos viagem já para Brasília, para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, conversando com inúmeros partidos, com lideranças de inúmeros partidos, partidos que, inclusive, lá atrás, estavam votando pelo impeachment da Dilma. Claro que consideramos aquilo um erro, era golpe, mas esses partidos também estão vendo a situação que está o Brasil. Os crimes cometidos por Bolsonaro. Se eles estiverem conosco, é que nós vamos conseguir fazer com que o impeachment passe na Câmara. Deputada, só para reforçar, só para reforçar, então, o que aconteceu com o Ciro ontem, o PT classifica como inadmissível. Que nós consideramos esse tipo de incidente lamentável, lamentável e inadmissível. Nós nunca orientamos isso, como tentaram colocar. Agora, o que eu acho que é uma minoria. Aliás, a nota do próprio PDT dizia isso, uma meia dúzia de pessoas. Bom, agora a minha pergunta é por Freixo. Freixo, você anteriormente citou que a extrema direita não chega ao poder se a esquerda não cometer erros. Eu gostaria de saber qual foi o principal erro da esquerda em 2018. Eu cito dois, Otávio. O primeiro deles é achar que Bolsonaro não poderia ganhar a eleição. Muitos de nós, aliás, não só nós da esquerda, muitos da sociedade, não acreditavam em Bolsonaro pelas suas características, por ter sido um péssimo capitão expulso do exército, um deputado deplorável, que conviveu 30 anos no Congresso, nunca produziu nada e se virasse presidente da República. Nós fizemos uma leitura do que estava acontecendo naquele momento com o Brasil e nós erramos. Então, nós perdemos. E nós estávamos divididos também. E nós nos dividimos, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Esses são os dois erros centrais que nós não podemos cometer de novo. Primeiro, entender que Bolsonaro, com todo o seu desgaste, com todo o seu equívoco, alguém que cometeu crimes, que devia estar preso já nesse momento, mas ainda governa, é competitivo. As pesquisas estão indicando, apesar de todos os absurdos que nós assistimos, que ele tem aproximadamente 20% hoje. Eu até acredito que ele caia mais um pouco. Mas ele vai chegar, se não sofrer o impeachment como deve, se continuar sendo protegido no Congresso Nacional, ele vai chegar à eleição competitiva. Então, nós não podemos cometer esse erro. E nós temos que construir uma unidade, porque eu insisto em dizer, o Brasil de 18 não é o Brasil de 22. Nós não vamos passar pelo governo Bolsonaro e passar uma borracha nisso. Nós vamos continuar convivendo com o bolsonarismo. O bolsonarismo estará dentro das polícias, dentro das instituições, estará na relação com segmentos religiosos. Nós vamos governar com a consequência de Bolsonaro. Então, nossa responsabilidade terá que ser muito maior. Nós temos que ter um Brasil de um projeto político de desenvolvimento, de emprego, de renda, de possibilidade de fortalecimento das instituições, mas com muito diálogo. Com muito diálogo.